Alô! Você tem que preservar o seu corpo, tem que preservar o seu espírito, tem que preservar a sua alma. O seu corpo, como eu canso de falar, ele luta por você para manter você vivo. Você dorme, mas ele está trabalhando. Então você tem que preservar a sua saúde, tem que preservar a sua mente para se viver em paz. Porque a paz não tem preço. Valorize o teu corpo, valorize a tua alma para que você sempre esteja bem na sua vida, bem para a sua família, bem para os seus amigos. E um feliz 2023 para você, com muita paz no seu coração. Feliz 2023! E aí, Cátia, e mais do que você vai falar? Bom ano, com boas entradas, entrem com o pé direito e lutem pelo vosso corpo saudável. Nasciado, fica a paz do seu coração. Obrigada.